Tristão Mas tem uma ilusão Que quer caçar o avião Tristão, Tristão, Tristão De si, de si, é O autriz, o altroso, o autriz Ele late pelo nariz Tristão é coisa séria Sabe caçar borboletas Mas tem uma ilusão Que quer caçar o avião Tristão, Tristão, Tristão De si, de si, é O autriz, o altroso, o autriz Ele late pelo nariz Tristão, Tristão, Tristão De si, de si, é O autriz, o altroso, o autriz Ele late pelo nariz Meu tio Luiz Veio de Santiago E trouxe pra mim Um chapéu mágico Meu tio Luiz Veio do Japão E trouxe pra mim Um pingue-pongue assim Meu tio Luiz Veio de Quito E trouxe pra mim Um reloginho Meu tio Luiz Veio do Canadá E trouxe pra mim Sapatins de sapatinhos de tal Meu tio Luiz Meu tio Luiz Trouxe um presente Para mim Meu tio Luiz Meu tio Luiz Trouxe um presente Para mim Para mim Meu tio Luiz Veio da Nicarágua E trouxe pra mim Um copo d'água Meu tio Luiz Veio de Caracas E trouxe pra mim Umas maracas Meu tio Luiz Meu tio Luiz Veio do Equador Um chiclete frutal Meu tio Luiz Meu tio Luiz Meu tio Luiz Já vai voltar E quantas coisas Ele vai me dar Muito obrigada Tio As rodas do ônibus girando vão Girando vão, girando vão As rodas do ônibus girando vão Pela cidade A bolsinha faz pip, pip, pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip A bolsinha faz pip, pip, pip Pela cidade O motorista canta la, 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 la La, 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 la O motorista canta la, la, la Pela cidade A chuva vai caindo Plim, plim, plim Plim, 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 plim Plim, plim, plim A chuva vai caindo Plim, 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 plim Pela cidade O limpador de para-brisa O limpador de para-brisa Pela cidade O motor vai brum, plim, plim, plim Plim, plim, plim Plim, plim, plim O motor vai brum, plim, plim Pela cidade As rodas do ônibus girando vão Girando vão, girando vão As rodas do ônibus girando vão Pela cidade Vou contar uma história que um dia aconteceu Sobre um fiel gatinho e a insônia que me deu Eu viava toda noite e não me deixava dormir Já não podia aguentá-lo Alguém tirou daqui E o gato voltou Novamente aqui Eu pensando que Não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou Alguém tirou daqui Foi então que o guardei em uma caixa e fechei bem Aos que me ajudaram com excelência os paguei Levamos com cuidado Até o velho trem Agora, sem dúvida Não o verei mais Mas o gato voltou Novamente aqui E eu pensando que Não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou Alguém tirou daqui Encontrei um grande barco que estava pra partir Desejei boa viagem O mar é para ti O capitão do barco até de graça me ajudou Mataram ele no laço Sem dúvida me deixou E o gato voltou Novamente aqui E eu pensando que Não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou Mas o gato voltou Alguém tirou daqui E escutem Tem mais Ouvindo a notícia Uma tormenta no mar Fiquei me perguntando E agora o que vai dar? Escutei do grande barco Um vento forte O afundou E lamentavelmente Nenhuma alma se salvou Mas o gato voltou Novamente aqui E eu pensando que Não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou Alguém tirou daqui O gato voltou Novamente aqui E eu pensando que Não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou Alguém tirou daqui Eu tenho uma amiga com um bigode Que anda passeando em quatro patas E tem um rabo peludinho Que me faz cosquinhos quando passa Minha amiga se chama Gurumina Ela é muito, mas muito espertinha Amo ela porque ela é minha amiga E também da minha mãe A gata mais fofinha e divertida Gurumina Miau, miau, miau Pela noite Ela vai passear Por cima do telhado Vai perto, bem perto da lua Com seu gato apaixonado Meu pai disse que algum dia A família crescerá E eu sei porque ela tem essa cara E a minha mãe dá risada Porque um dia a gata Gurumina Gurumina Vai nos dar Miau, miau, miau Miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau, miau O Cão Bacê se coça uma orelha Porque foi mordido pela pulga velha O Cão Bacê sente o cheirinho Quando a vizinha cozinha bolinhos O Cão Bacê adora as flores Porque todas elas estão cheias de cores E quando ele brinca fazendo bagunça Esperto ele é, some você não vê E na primavera é ele quem late Brincando na área, se joga na grama Ele pula e pula, imensa alegria Achou um novo osso, tem muita comida Andando e brincando, chegou um ventinho E o Cão Bacê perdeu o equilíbrio Todos querem um amigo assim Tão obediente, quero ele pra mim O Cão Bacê nas noites de lua Fica na beira da lagoa O Cão Bacê se coça uma orelha Porque foi mordido pela pulga velha Eu vou te contar na minha canção Sobre o meu cão sultão Ele é peludo, é de duas cores E gosta de brincar Fazendo graça em duas patas Ele brinca tão feliz Montendo a bola, latindo muito forte Vai brincar no chat Vem cá sultão, tão, tão, tão Corre daqui pra lá É diversão, sem parar Ele não para de brincar Sultão, tão, tão, corre sultão Segura a bola, vem e vai Brincamos juntos mais e mais Te quero muito, meu sultão Vem cá sultão, tão, tão, tão Corre daqui pra lá É diversão, sem parar Ele não para de brincar Sultão, tão, tão, corre sultão Segura a bola, vem e vai Brincamos juntos mais e mais Te quero muito, meu sultão Quando chega em casa Ele está cansado Não consegue se mexer Bebe muita água E sacode o rabo E vai brincando outra vez Vem cá sultão, tão, tão, tão Corre daqui pra lá É diversão, sem parar Ele não para de brincar Sultão, tão, tão, corre sultão Segura a bola, vem e vai Segura a bola, vem e vai Brincamos juntos mais e mais Te quero muito, meu sultão Brincar sultão, tão, tão, tão Corre daqui pra lá É diversão, sem parar Ele não para de brincar Sultão, tão, tão, corre sultão Segura a bola, vem e vai Brincamos juntos mais e mais Te quero muito, meu sultão O Senhor Mitigato O Senhor Mitigato Tem um par de sapatos Tem um par de sapatos É um bigode estranho Um bigode estranho Até parece rasgado Até parece rasgado Uma noite de lua Uma noite de lua Na beira do rio Na beira do rio Foi pescar azeitona Foi pescar azeitona E ficou resfriado E ficou resfriado O Senhor Mitigato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou o capacete E a astronauta virou Descobrindo as estrelas Uma, uma gostou O Senhor Mitigato O Senhor Mitigato Já não pega mais rato Não pega mais rato Porque está muito velho Está muito velho Para andar no telhado Andar no telhado Na Rua 21 Rua 21 Na beira do rio Na beira do rio Mora o gato gatono Com o vovô e o seu tio Com o vovô e o seu tio O Senhor Mitigato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou o capacete E a astronauta virou Descobrindo as estrelas Uma, uma gostou O Senhor Mitigato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou o capacete E a astronauta virou Descobrindo as estrelas Uma, uma gostou